Segredo de restaurante, faça conservas de alho para o ano todo. Essa receita é uma dica valiosíssima, uma verdadeira joia da culinária, pois você terá alho fresco e saboroso para suas receitas durante o ano todo. Vou mostrar para vocês o meu método infalível para preparar conservas de alho, uma técnica que aprendi enquanto trabalhava em um restaurante famoso. Para começar, coloque todo o alho em um pote pequeno. Essa dica é um verdadeiro achado, especialmente quando encontramos alho em promoção e compramos uma grande quantidade para garantir que ele não estrague. Você vai adorar essa técnica! A parte incrível dessa receita é como facilita o processo de descascar o alho. Basta colocar o alho em água morna por um minuto ou no micro-ondas por 30 segundos. Você vai se surpreender ao ver como a pele do alho se solta facilmente, sem esforço algum. É praticamente mágico! Agora, encha o pote com o alho e adicione cerca de dois dedos de vinagre. Eu uso meus dedos como medida e você também pode. O vinagre branco no fundo da jarra é essencial para garantir a conservação perfeita. Adicione uma colher de sopa de sal. Esse toque é fundamental para garantir o sabor delicioso e a durabilidade da conserva. É um detalhe simples, mas faz toda a diferença. Em seguida, adicione água fervida, mas em temperatura ambiente para cobrir todo o alho. Essa dica é simplesmente maravilhosa! Você vai se encantar com a facilidade e a eficiência desse método de conservação. Outro truque de mestre é cortar uma fatia de limão e colocá-la sobre todo o alho dentro do pote. O limão é o toque final que garante a perfeição da conserva. Feche o pote e guarde na geladeira. Agora você terá alho fresquinho e pronto para usar o ano inteiro. Se você tiver muito alho sobrando, é só colocar em outro pote menor e repetir o processo. E se não usa muito alho, um pote é suficiente. Esse método é versátil e se adapta às suas necessidades. Para conservar em potes menores, adicione um pouco de vinagre branco, meia colher de chá de sal e água e cubra. E claro, não se esqueça da fatia de limão por cima. Quando for usar o alho, basta remover a fatia de limão, usá-lo e depois colocá-la de volta no pote. É uma solução prática, rápida e que funciona por vários dias, até mesmo por um ano. Olha só que maravilha! Agora você tem uma conserva de alho prática, deliciosa e que vai facilitar sua vida na cozinha, seja em casa ou em um restaurante. Essa dica é perfeita para quem quer economizar tempo e garantir um ingrediente de qualidade nas receitas. Você vai amar o resultado. E se tiver uma cafeteria ou restaurante, essa técnica vai transformar o preparo dos pratos para os seus clientes, garantindo sempre aquele toque especial. Essa receita de conserva de alho é simplesmente incrível, prática, saborosa e com um resultado impecável, ela garante alho fresquinho e fácil de usar o ano inteiro. É o tipo de dica que transforma a cozinha e facilita o dia a dia. Perfeita para quem ama cozinhar com aquele toque especial. Essa receita é um verdadeiro achado. Com poucos ingredientes e passos simples, você tem alho conservado o ano todo, sempre pronto para dar aquele sabor único aos pratos. Uma dica valiosa que faz toda a diferença na cozinha. E essa foi a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.